Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui. Pessoal, hoje eu estou mais uma vez aqui na base da La Espada, aqui em Celti, aqui em Múrcia. Desde o último vídeo eu fiz uma viagem para a Inglaterra, fiz um bate e volta, saí daqui, carreguei aqui em Alicante com a carga para Pé de Londres e Birmingham, acho que é isso. Descarreguei lá, carreguei de volta e carreguei lá na Inglaterra, cá para Múrcia. Foi uma viagem boa, deu aí uns 5 mil quilômetros esse bate e volta, correu tudo bem. O único ponto negativo foi a questão da doana. Quem me acompanha lá no Instagram, Thiago Toledo, se você não segue, segue lá, acompanhou lá, viu que eu acabei ficando três dias na doana da Junqueira. Cheguei na sexta-feira, início da tarde, umas duas horas, e só fui ser liberado na segunda de manhã, os documentos. Então, eu tinha que fazer uma pausa de 24 horas, então um dia eu já ia perder, mas acabei perdendo três. Faz parte, né? O restante da viagem correu tudo bem. E pronto, descarreguei ontem aqui do lado, em Múrcia, perto do lado da base da Pruma Frio, coisa ali de 10 quilômetros da Pruma Frio. E de lá eu vim pra cá. Mas o vídeo de hoje, né? É algo que eu tinha prometido pra vocês aí um tempo atrás, né? Nos últimos vídeos aí, que é a instalação do inversor, né? Ou transformador, no Renault, né? Não tem vídeo nenhum no Google falando sobre isso, mostrando sobre isso. Na época que eu peguei esse caminhão, eu olhei, pesquisei, procurei, não achei nada no Google, nada no YouTube. E graças até ao amigo Luiz, o Luiz que me passou as dicas, né? Informações como fazer a instalação. E realmente, a instalação é muito simples, né? Depois que você vê como que instala, onde que tem que ligar os fios, acaba sendo fácil, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aí nesse vídeo. E vamos lá no caminhão, mas antes mostrar pra vocês aí, ó. Aí, esse Volvo. Aqui foi até o que eu dormi. Acho que era isso mesmo, 38 e 38. E aí, alguns tipos de caminhões que temos aqui na espada, né? Na ESP. O Volvo, os Renault, o Renault novo, né? O Renault igual o meu, né? 2020, 2021. Esse aqui já é os 2023, 22, 23. Que é basicamente o mesmo caminhão. Só muda o para-choque e os faróis. Né? Esse farol, inclusive, é bem bonito, né? Mas é basicamente o mesmo caminhão. Temos aí também o Renault, um Renault, um Scanner, né? R500. Aí, novamente, um Volvo. Volvo FH500. Tem Scanner mais antigo. Tem, tem Volvo mais novo. Da outra vez, a gente ficou lá em cima, né? O Volvo que eu dormi. Ah, tem também o Ziveco, a gás, né? Que eu mostrei no último vídeo. E vamos lá no meu caminhão. Caminhão parei aqui ontem. Já parei bem no início. O pessoal tá dando a geral no caminhão lá, ó. Lavando. E, inclusive, meu caminhão ontem passou por uma geral bem boa. Eu nem tinha intenção de lavar. Mas me chamaram para limpar. Tá aí com os pretinhos no pneu. Um abraço aí para o amigo Gonzales. Lá do Estradas da Europa. E também para o Elvis, né? Elvis Portugal. Galera aí que sempre tá animada a deixar o caminhão no brilho. Ficou bem, bem limpinho. E também algo legal que eles fazem é o trato no reboque. Só mostrando aí para vocês como ficou. Reboque também. Já tinha sido limpado da outra vez. E aí, ó. Tá zero. Né? Limparam. Eu tô com duas barras novas. Essa aqui também é nova. Então, é um conjunto muito bom para trabalhar. Esse frio, né? Ele é dual zone, né? Bisona. Ele tem duas temperaturas, né? Você pode dividir a carga. Lá na frente é uma temperatura. Aqui atrás é outra. E vamos aqui, ó. Primeira coisa. Abre aqui, ó. Tem uma... Uma chavinha, uma... Tipo uma abertura de capu. Você joga ela para a esquerda. E puxa. E atenção, pessoal. Antes de mexer em qualquer parte elétrica do caminhão, temos que desligar a parte de energia, tá? Para não acontecer de queimar nada, nenhum fusivo. Tá aqui, ó. Só. Ou para cima. E que você vai desligar a energia geral do caminhão. E aí você pode trabalhar. E aqui, ó. Está a caixa que a gente vai precisar abrir. No meu caso, né? Eu não vou abrir porque eu nem trouxe a ferramenta. Ficou em casa. Mas eu tenho fotos aí da parte interna para mostrar para vocês. Basicamente, tirar esses parafusos. São seis parafusos. Do tipo torque. Se eu não me engano, é T30, tá? T30 que você vai precisar. E pronto. Tem até um desenho aqui de um choque elétrico. Então, atenção. Você tem que tomar cuidado. Nem pode lavar aqui. Então, você vai, primeiramente, desmontar essa capa. Tirou os parafusos, ela sai. E depois, você vai precisar ligar o seu fio positivo aqui. Tem um fio vermelho grosso que vem aqui. Liga aqui. Eu vou mostrar a foto para vocês aí. Então, como viram, né? Tem aquele fio original grosso. Você vai puxar o seu fio de dentro para fora. Vai sair no buraco aqui. E você desparafusa, né? Aqui, eu acho que é uma chave 13. Que está naquele fio vermelho. Você liga o seu positivo e coloca o parafuso de volta. E aperta bem. Só isso que você tem que fazer aqui. Nisso, você já vai ter um fio positivo, né? Indo lá para dentro. E para o fio passar aqui para dentro, você vai precisar tirar essa parte aqui. É muito simples. Ela é só encaixada. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui é só encaixado, né? E pronto. Aqui você vai ter já o acesso aos fios. A como passar os fios, né? Você pode tirar a peça se você quiser. Aqui agora não vai dar para ver que está escuro lá dentro. Mas quando você tira aquela tampa lá do lado de fora, você vai ter o... Você vai ver a claridade. Você vai ver o buraco, né? Então, você vai passar o fio daqui para lá. E aqui, pessoal, eu acabei que eu desmontei esse acabamento para passar o fio aqui por baixo, né? São chaves aí, eu acho que é T27. Não me lembro agora. Eu acho que é T27. Você tira esses parafusos. São quatro. Esse acabamento aqui todo já vai sair fora. E aí você pode passar o fio por esse canto, né? O meu fio está ali, ó. Ele é marrom por quê? Porque o fio que eu instalei era um fio curto. O fio vermelho. Acabei que emendei ele nesse fio marrom. Que é um fio mais grosso. É um fio, acho que, de 10 milímetros. Uma bitola maior. E aí o fio vai sair lá no inversor já. E o fio está saindo aqui, ó. Ele sai aqui de baixo. E liga aqui, ó. No positivo. A instalação do inversor, óbvio, né? Eu coloquei atrás do banco. O meu inversor. Eu comprei na Primafrio, na época. O pessoal me pergunta, ah, onde você compra? Cara, você pode olhar no LX. O LX Portugal tem várias pessoas vendendo inversor. Né? 3 mil, 4 mil, 5 mil. Esse meu é de 3 mil. 3 mil barra 1.500. E ele, eu gosto dele, porque ele mostra a voltagem da bateria no momento. Esse zero aqui é porque não tem nada ligado. Se eu ligar a Airfryer ali, ó. Já foi pra 970. 959. 969. Desliguei a Airfryer. Aqui vai zerar. Zerou. Então, ele mostra muitas informações. Ele tem uma porta USB aqui também, que igual eu deito aqui na cama. Eu ligo o fio aqui pra carregar o celular e funciona com ele ligado ou desligado. Não importa. Sempre tá funcionando essa porta USB. Isso é muito bom. E ele tem duas... Duas saídas, né? Esse fio aqui eu joguei lá pra frente. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco onde tá esse fio. E além disso, esse fio tem uma fêmea aqui também. Então, se eu quiser ligar outra tomada nele aqui, eu não perco, né? Eu continuo tendo as duas tomadas aqui. Aqui e aqui ainda, né? Pronto. Positivo, como vocês viram, chegou aqui. E o negativo? O negativo tá aqui, ó. Liguei no banco. Tiro o fio, o parafuso aqui, né? Esse parafuso aqui já é um parafuso maior. É um torx. Agora eu já não me lembro se é 35, se é 40. Já é um torx maior. E pronto. E liga aqui. Então é um fio curto. Esse fio negativo aqui, ó. É um fio bem curtinho. Um fio aí de 30 centímetros. E pronto. Positivo veio da frente. O negativo tá no banco. E algo que eu não fiz, mas eu quero colocar, é um porta fusível, né? Um fusível aí de uns 80 amperes. Eu já ouvi falar que é o ideal. Porque no meu caso, eu liguei o fio direto lá. Mas é muito importante você colocar um fusível, né? E é fácil, é simples. Só colocar o fusível ali no fio positivo, né? Corto o fio positivo e coloco um fusível entre eles. Com um porta fusíveis. Vou ver se eu faço isso, né? Porque como foi de última hora, eu não tinha aqui o porta fusível. Mas voltando pra Portugal, eu vou instalar. E esse fio? Esse fio, né? Ele é maior. Esse fio aqui é um fio grosso também. É um fio aí de, eu acho que, 3 metros. Que eu comprei, acho que na Leroy, né? Passa aqui. Passa debaixo daquele acabamento de plástico também. E aquele fio acaba saindo aqui, ó. E aqui fica um fêmea. Eu sempre deixo aqui. No DAF também eu mantinha ele aqui, né? Essa tomada aqui nesse canto. Por quê? Pra ligar a cafeteira. Se eu quero fazer um, né? O arroz ou o airfryer, eu coloco aqui em cima. E já ligo aqui. Então fica muito mais prático, né? Já tá aqui mesmo. E funciona de boa. Então, amigos. Foi a explicação aí de como instalar o inversor aqui no Renault. Como eu disse pra vocês aí, eu imagino que o Volvo FH é muito parecido. Deve ser igual, na verdade, né? Já que o caminhão, né? A estrutura, o motor, o chassi, o esqueleto do caminhão é praticamente o mesmo do Volvo. Só muda a casca, né? Que é do Renault. E o interior, óbvio. Mas eu imagino que seja igual também no Volvo, né? E como vocês viram aí, é muito simples a instalação. Muito simples, né? Você vai precisar aí de uns 3 metros aí do fio. Um fio grosso pra você ligar no positivo aqui do inversor. O ideal, como eu disse, o ideal é você colocar um porta fusível. Cortar o fio positivo e ligar um fusível ali no meio. Que é o que eu quero fazer quando eu volto pra Portugal. E o negativo, só ligar aqui no fio do banco. E tá funcionando super bem. Lógico, pessoal. Tenha bom senso, né? O meu inversor aqui é 1500. Eu não uso equipamentos fortes com o caminhão desligado. Porque senão você pode estragar até a bateria. Então, assim, se for algo fraco, né? Tipo igual a minha panela de arroz. Ela consome ali ligada, né? Fazendo um arroz ali. Na faixa de uns 280, 300 watts. Beleza. Dá pra usar com o caminhão aqui desligado. E até porque não é tanto tempo ali. 10 minutos, o arroz tá pronto. Agora você vai ligar aqui um airfryer. Que puxa aí na faixa dos mil. A cafeteira aí, a de cápsula. Que usa ali na faixa dos mil e quatrocentos. Aí você tem que ligar o caminhão, né? Liga o caminhão. Põe o inversor aqui pra trabalhar, né? O transformador. E pronto. Já pode usar o equipamento elétrico. E deixa o caminhão ligado enquanto tá fazendo ali o seu café. Ou a sua airfryer tá em funcionamento. E eu também não recomendo passar da voltagem. O meu aqui é 3.000 barra 1.500. Então, tem gente que faz tudo ao mesmo tempo. Coloca a panela de arroz. Coloca a airfryer. A airfryer é 1.500. A minha airfryer é 1.000. Mas tem airfryer aí de 1.500. A panela de arroz, 300. Já vai pra 1.800. Ainda quer tirar um café ainda na hora. Então, tem que ter o limite ali, né? Sempre observar aí a potência dos seus equipamentos elétricos. Pra não ultrapassar o que o inversor é indicado, né? O meu aqui geralmente trabalha com folga. O que mais puxa aqui é a máquina de café. Que é ali na faixa dos 1.400, né? Mas é rápido. É coisa de 10, 15 segundos. E já cai a voltagem ali. Porque já aqueceu a água, já diminui, né? A airfryer minha aqui, como eu disse, é 1.000. Então, já pra 1.500 tem folga ainda, né? E é um inversor muito bom. Você vai encontrar aí no LX. Você vai encontrar várias opções de potência e vários vendedores. E sobre o inversor, tem gente que não acha que tem a necessidade, né? Eu entendo. Tem gente que ainda funciona ali na base do fogãozinho, né? Do fogareiro. E é suficiente, cara. Eu, particularmente, não consigo ficar sem. Isso aqui, pra mim, é a minha casa. Eu quero conforto. Eu quero agilidade, né? Muitas vezes você dirige ali por 9, 10 horas. Tá cansado. E, pô, precisa tirar um fogãozinho. Vai fazer um café ainda. Dá um trabalho. Aqui eu já ligo a máquina de cápsula, do café. Coloca a capa. 15, 20 segundos. Já tô com o café aqui na mão. É rápido. Comida também é rápido. Então, é muito mais prático você ter um inversor. Lógico, se você tá aí no nacional, não faz sentido, né? Você tá quase todo dia em casa. Praticamente todo dia em casa. Não faz sentido você ter um inversor. No Ibérico, também, às vezes, muita gente leva comida já congelada ali de casa. Só aquece ali na panelinha ali no fogão. Então, às vezes, também nem precisa. Mas aqui pro internacional, que é 15, 20 dias fora, sem um inversor é complicado, né? Eu não consigo, não. É cafezinho toda hora. É uma airfryer pra esquentar uma pizza. Então, cara, é bom ter. E só respondendo algumas pessoas aí que me fizeram pergunta. Cadê a TV? Cadê o Playstation? Calma, pessoal. Como foi minha primeira viagem, eu trouxe o Essencial, né? Que era as panelas elétricas e tudo. Quando eu voltar pra Portugal, eu vou ver se eu consigo ali adaptar a televisão novamente. Eu já estive estudando ali onde eu posso encaixar a TV. Onde eu posso colocar o play ali. Então, quando eu voltar pra Portugal, eu faço isso, tá? Então, é isso, pessoal. Ah, não se esqueça, né, pessoal? Clica aí no gostei. Se inscreve aí no canal. Ativa as notificações. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, se você tá chegando aqui agora. Porque eu recebo muitas perguntas de coisas que já tem aqui no canal, né? Perguntas aí sobre autoescola. Perguntas sobre prazos. Quanto tempo. Quanto que eu gastei pra tirar a carta. Cara, tem vídeo de tudo no canal. Dá uma olhada aí nas playlists aí, nos vídeos anteriores. Que provavelmente você vai achar a resposta, tá? Então, é isso. Ficamos por aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.